Olá pessoal do canal 100% Motor, aqui é o Renato da Autoplast E hoje a gente está aqui na Aro Pneu em São Bernardo para fazer uma descarbonização da Tigo Confira aí Estamos hoje na Aro Pneu aqui com o Elvis Vamos mostrar um procedimento de descarbonização Esse aqui é um Tigo, ele é um carro a gasolina convertido com gás E ele está apresentando falha de estouro no coletor Além disso ele apresenta baixo rendimento com perda de potência Principalmente quando a velocidade ainda está baixa Então o que a gente percebeu? O nível de vedação está baixo Usando o dispositivo vacuômetro Ligamos no ponto de vácuo do motor E ele está apresentando aqui na faixa de 15 mais ou menos Então vamos fazer o que? Vamos fazer um processo de descarbonização Usando o Fuel Cleaner da Autoplast e o Auto Clean Spray Então vamos aplicar agora o Fuel Cleaner no vacuômetro E fazer uma aceleração, acelerando de forma intermitente E fazer uma aceleração E fazer uma aceleração E fazer uma aceleração E fazer uma aceleração Fique pra cá E faz uma aceleração EFique plenит Eurядom ESU Eme Erom Efe Agora o Elias vai aplicar o Auto Clean Spray para fazer a limpeza do sensor de massa, TBI, via entrada de ar aqui. Então ele desmontou a caixa e vai aplicar direto aqui no sensor de massa. Então fizemos o processo de descarbonização com o Fuel Cleaner e o Auto Clean Spray water plástico e a gente percebeu bastante fumaça. Afinal de clima o carro estava bastante carbonizado também, essa fumaça branca, que é justamente o carbonizado, sendo dissolvido e expelido. E o Elvis fez um teste de rodagem. O que você achou do resultado? O carro estava bastante ruim, melhorou 100%. Então andei com o carro antes e andei depois. Melhorou bastante até a aceleragem responder mais rápido e tudo. Saiu bastante fumaça, melhorou 100% e recomendo. Eu sou o Jaime da Aro Pneu. Nós estamos localizados na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1233, aqui no centro de São Bernardo. Nós trabalhamos com serviços automotivos de última geração, alinhamento 3D e estamos agregando mais serviços aqui com o Renato ainda, para deixar o seu carro ainda melhor. Estamos agora aplicando também os produtos para descarbonização, os produtos do Auto Plástico. Venha nos conhecer, não perca essa oportunidade. E aí M³